Bom dia rapaziada e hoje o nosso rolê provavelmente será para Guararema, provavelmente não, será para Guararema Custom da roça, os loucos estarão todos reunidos lá, esperamos né, porque olha aí, vamos mostrar aí o cenário Aqui a roça começa cedo aqui hein, vamos ter que arrumar a mala porque ó, aqui a roça começa assim já, chuva, barro E aí é isso né, fazer o que? A gente vai colocar uns pneus com cravo bom ali, igual esse daqui ó, igual essa bichinha Certo era ir com o xizelão né, certo era ir com o xizelão, mas vambora Rapaziada, logo tamo aí, vamos curtir lá no Guararema, falou, fui, boa viagem para todos Fala pessoal, chegamos aqui em Guararema, cara lugar sensacional, muito bom, um evento bacana, pena que o tempo aí está meio ruim Mas a gente está curtindo aí, encontrando os amigos, um lugar muito bonito viu gente, nossa vou passar para vocês verem Que sensacional que é o lugar, vale a pena mesmo, poxa que evento, queremos vir sempre E é uma vilinha aqui, muito legal, vamos mostrar um pouquinho aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.